Outro cheguei no patamar 70 do Brawl Pass e eu liberei a skin do Cordelius Mentisporo. Cara, eu fiquei empolgado, gravei até um videozinho, apesar de achar essa skin bem feiosa, mano. E pra colaborar com isso aí, um monte de gente veio comentar que não acha essa skin bonita. Então eu resolvi fazer um vídeo das skins mais feias, mais horrorosas que ninguém gosta aí. Vamos conferir então as skins mais feias do que bater na mãe e cachorro jupando manga. Bora com a gente! Ó galera, beleza? Eu sou o Dugnano. E se tem uma coisa que eu entendo aí, malete feiura, porque pensa num cara feio aí, sou eu. Então se você é um lindo, não é um feio, não é horroroso, igual essas skins aí, já deixa o like aí nesse vídeo. Se você for novo aqui, não seja um feioso também. Já se inscreve aí no canal aí e ativa as notificações pra você estar sempre recebendo informações aí, curiosidades, memes, lives, sorteios de skins. E aí tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars, beleza? Bora lá então conferir as skins mais feias aí do Brawl Pass. E como já foi dito aí no começo do vídeo, cara, essa skin aí do Cordelius, mano, que falta de inspiração, velho. Você vê aí da skin principal, mano, que é a roxinha. Pra isso aí só tem um chapelão lá que tem o cérebro ali no meio, ali, um cogumelo. Mas olha essa skin de 29 gemas, mano, ó, bem mais, assim, bem mais em conta, né? Talvez não é mais legal, não tem mais detalhes, né? Mas, ó, pelo preço, mano, não vale essa skin aí, tá, mano? Muito mal feita. Faltou muito inspirar essa arminha dele, cara. Eu não curto muito essa arminha aí que ele trouxe, não. Não achei legal, cara, eu acho, eu acho detefon, cara, eu acho detefonzinho lá, o que ele usa pra matar uma inseticida. Bem mais legal, bem mais da hora do que, do que propriamente essa skin aí, essa arma que ele usa do, do, dessa skin aí do patamar 70. E eu entrei aqui numa partidinha aqui, mesmo com meus troféus altos aí, só pra ver, porque eu não tinha testado ela ainda. Eu peguei, mas não tinha testado, não tive tempo. Pô, aí não tem nada demais, velho, ó, não faz nada ali, ó. Cara, não tem que ferrar, olha, Maria, já tô levando, acho que nem consegui matar o Buzz, mano. Azar, isso é azar dessa skin feia, mano, que não, ó, que nem inspira você jogar direito, tá, com o Brawler quebradão. O Brawler já, ó, já levei outra, mano, ó. Então, assim, essa skin, mano, é a cara da derrota, já chegou mesmo dando azar aí pra mim. Não gostei dela, então ela já encabeça aí a quinta skin mais feia, mais horrorosa desse Brawpass, mano, ó. Que preguiça dos caras fazerem, acho que os caras estavam meio que de barriga, velho, sei lá, na hora de criar essa ideia aí. Faltou criatividade, mano, faltou criatividade, essa skin não tá legal, não gostei e não compraria o passe, assim. Eu já comprei muitos passos por causa de skin, que eu acho legal a skin do passe. E essa, mano, realmente não inspirou e eu achei que era só eu, mas muita gente realmente não gostou dessa skin. Então, aí, quinto lugar, pior skin aí, ó, o Cordelius mente esporo, velho, bagulho, até o nome é feio da skin, cê é louco. E quarto lugar, como é a skin mais feia aí do Brawpass, a gente tem a skin da Ipe. Ai, vai começar o mimiminho, ai, então que nada, essa skin é linda, eu adoro a Ipe, mano. Eu também gosto muito da Ipe, quando ela chegou, ela chegou muito forte, adorava ela. Mas, mano, essa é a pitaia aí, velho, eu nunca nem comi pitaia, mano, ó, que skin, tipo, nada a ver, aquela motoca lá, eu acho muito mais da hora. Aquela outra opção nem tá aqui pra comprar, mas, mano, eu não gostei dessa skin aí, fosse uma outra fruta mais zoeira, tipo, uma melancia, velho, botasse uma melancia, mano. Seria mais massa e eu curtiria mais. Não curti pitaia, eu nunca nem comi pitaia, velho, então não curti ela, não gosto. E os efeitinhos de animação, vou jogar aqui também, cara, ah, sei lá, velho, não, não acho graça nessa skin. Os fiatinhos, mano, não muda nada e, cara, não é legal, mano, não compraria também o passe. Eu sei que tem gente que comprou, vai ter gente que gostar, não tô dizendo que ela é a pior skin do mundo e tal. Calma, gente, calma, calma, relaxa, escreve aí nos comentários se você acha essa skin uma linda, se é a skin da tua vida, mas eu não acho, velho, eu não acho essa skin bonita, mano. Eu acho ela marromeno e olha que eu gosto da personagem, eu gosto daí, eu achei aquela motoquinha, mano, muito mais da hora. Eu acho que você podia fazer outras opções, eu falei aí da melancia, mas pode ser outras coisas, mano, sei lá, pode ser uma moto, um carrinho, sei lá, mano. Meu punho, o dedado aqui, mano, do Grey, tá fazendo a festa aqui em cima de mim, então foi que é a skin aí, velho, então não tá dando também sorte, não. Prefiro, prefiro aquela outra skin, não comprei porque eu já tenho essa skin aí, mas eu gostaria mais daquela motoca do que essa aí. Então, quarta skin mais feia, Ive Pitaya, mano, que skin mais ou menos, sem sabor, não deve ter muito sabor essa pitaya, porque, ô, skin feia igual a fruta, né, mano? Ó, sai daí, velho, tenho vontade de comer, sai fora. Terceiro lugar aí, skin mais feia do Brawl Pass, a gente tem um Brawler aí que também vão me dar hate, vai gerar polêmica, que é o Buster Motosserra, mano. Lá vem, de novo. Ô, Dom Vidal, essa skin eu acho linda, mano, como você tá falando isso? Minha opinião, já abertei até o canal aí, mas essa é apenas a minha opinião, cara. Eu acho que essa skin, assim, ela tem a temática de cinema, ela é relacionada ao filme Massacre da Serra Elétrica, mas, cara, devia ter mais uns elementos aí de sangue, alguma coisa, não muda muito, cara. Usa um óculos, cara, e olha a diferença pra ir pro Crocodilo Dundee, mano, pro Buster Crocodilo Dundee. Essa skin é a cara do Diego. Diego, por favor, não derrate aqui, que eu tô falando mal do seu Brawler, mas essa skin aí, mano, é muito mais da hora. Você tá ligado, mano? Eu acho que todo mundo concorda que poderiam ter feito outras coisas. Então, eu não gosto aí do Buster Motosserra. Mano, mais ou menos, só troca aí a motosserra pela câmera, o óculos é parecido, a cor do cabelo. Então, ó, o efeito dele até é legal, né? O efeito ali da ult é legal, da motosserra, mas, mano, ó, que bagulho, velho. Zoado, mano. Ó, eles podiam ter caprichado, mas também não gostei, não uso, gostaria de ter uma outra skin. Não achei legal, minha opinião, não concorda. Ah, o rameleixo, ó lá, quase que eu já ramelo ali também. Enfim, essa é apenas a minha opinião, velho. Não gosto dessa skin, não acho bonita. Eu acho que tem skins mais da hora, mais lindas aí, mais bonitas, menos feias, enfim. Não gosto dela, minha opinião. Escreve aí se você concorda ou não, se você gosta dessa skin do motosserra. Se você gosta de separar os outros aí, os cepos de madeira com a motosserra. Enfim, eu prefiro o crocodilo dandy, jacarezão, cocrodilo. Eu acho muito mais da hora do que essa skin aí. Pronto, falei. Ô, na moral, é muita skin lixo, cara. Falta de capricho. E falando em lixo, nada mais do que lixo. Rei do lixo do Brawl, cara. A gente tem aí o Ash, né, mano? O Ash com essa skin, mano. Ash ninja, velho. Ô, não. Para, velho. Para, tá certo isso, ó. Tá certo isso, mano. Tem reembolso, Virginia. Cara, como é que pode, velho? Ô, que tá a ver o Ash, cara? O cara é lixeiro virar um ninja. Cara, não tem nada a ver essa skin aí, mano. Até é legal as reações. Espadinha. A cor dele não muda. Ele já é azul. Fica o azul mais escuro. Olha que comparação com esse, mano. Com esse forninho do Pizza Hut. Que da hora, velho. Não, muito brabo, mano. Olha esse presentinho aqui. Que massa, velho. Brabo demais, maninho. Ô, aquela pinhata também. Ô, que soeira. Que skin diferente. Essa ninja, mano. É um bagulho meio genérico, né? O cara, a gente não tem o que fazer, mano. Vamos fazer o quê? Vamos pegar um... Vamos fazer um negócio de Halloween. Não, vamos fazer um negócio de floresta. Ah, não. Ninja. Vamos pegar ninja. Da onde, ninja, velho? Cara, ninja da onde, velho? Da onde que é ninja? Não tem nada a ver, mano, com ninja, velho. Falta de inspiração. Na moral, eu achei... Mano, muito genérico essa skin. Não tem por que o cara ser ninja. Ele é lixo, velho. O cara é lixo, velho. Eu boto uma caixa, um guarda-roupa, mano, um closet. Não sei, velho. Qualquer... Com a televisão. Um computador, um hub, um prédio. Cara, qualquer coisa. Eu podia ser uma fábrica. Não sei, mano. Um caminhão de lixo, que se fosse. Mas eu não entendo, velho. Essa skin aí, eu tenho. Mas eu também, se eu pudesse ir naquele famoso... Que é ela, o dobra e passa pro... Dobro, mano. Eu dobro, triplico, quadriplico. Kim, Kim, Kim. Eu não sei como é que fala 5B. Mas eu passo 5 vezes. E dou pra outra pessoa, cara. Não compreendo. Eu trocarei essa skin aí por uma de... Por uma de 29 gemas. Fácil. Se tivesse a opção de reembolso. Ia perguntar pra Virginia se tem reembolso, cara. Porque é muito feio essa skin. Olha lá, ó. A cara da derrota. Olha a cara da derrota dele. Vamos ver a skin. Olha lá, ó. Olha a espada dele onde é que... Ô, rapaz. Quase que corta as partes. Sintra, coitado. Ai! Minha frente vai vindo, mano. Tá em segundo lugar. Troféu lixão pro Ash, mano. Skin feio. Nada a ver, mano. Isso aí tinha assassino. Tinha que ser o... O Lee. Nada a ver, mano. Ninja, véi. Esquece isso aí, mano. Isso aí é muito feio. E vamos para o nosso primeiro lugar das skins mais horrorosas, horroríveis aí do Brawl Pass. E o vídeo aqui não é só para falar mal, não. Tem, ó. Tem as skins muito lindas aí que eu acho muito da hora, cara. Do Brawl Pass. Como o gay, o comerciante, cara. Ó, fica vermelho. A arminha dele vira... Ele vira um encantador de serpente. Vira uma coba do... Do cesto, do balaio dele, mano. Ó, muito louco esse skin. Muito da hora. A gente tem outras ali como o Surge Paladino, mano. Olha que brabo. Todo colorido. Essa Trixie. Essa colete Trixie. Então tem muita skin linda. Muita skin da hora. E logo eu vou estar fazendo aí também um vídeo aí das melhores skins também do Brawl Pass. E a gente pode fazer aqui, mano, tá? Uma menção honrosa. Uma menção desonrosa antes do primeiro lugar, cara. É uma skin assim também. Não é feia, tá? Não vão começar a me xingar nos comentários. Dê sua opinião aí sem xingar. Beleza? Mas é essa Lola Rebelde. Aqui eu sou rebelde. Cara, ó. Tem outras skins mais bonitas. Mais bacana do que ela. Do que essa aí. E foi uma skin assim, mano. Ó, mais ou menos assim. Botaram algumas coisinhas a mais. Ela é meio retrozinha. Então, você pode fazer. Pode incluir ela aí. Eu não acho ela tão legal. Talvez não tá entre as cinco piores. Mas eu posso incluir uma menção desonrosa pra essa Lola Rebelde aí. Eu não achei muito massa essa skin. Também não compraria. Não me empolgaria pra comprar por causa dessa skin. Bora pro primeiro lugar. Mas antes do primeiro lugar, mano. Você tá aqui até agora assistindo e você não deixou o like ainda, mano. Para de ser um feioso, mano. Seja um lindo aí, mano. Você vai querer ficar horrorível igual eu aí, mano. Mete o dedo nesse like aí. Pronto. Feito. Valeu, seu lindo. Vamos lá pra skin mais horrorosa então agora. Item aí, troféu de cocôzinho, mano. Para esse Rufus Samurai, mano. As ideias, maluco do céu. Ó, o que que os caras estavam pensando, mano? Ó, um cachorrão. Não, vou fazer um cachorro samurai, velho. Ó, se o ninja era feio, mano. Esse samurai. Mano, ó, esse chapéu do cara. Ó, que nada a ver um samurai. Ó, e compara com essa skin, mano. Marechal Rufus, olha que da hora, mano. O cara é coronelzão mesmo. Seu delega, velho. Daqueles pistoleiros coronel das antigas, dos filmes de Bang Bang. Maluco, ó. Não se compara, mano. Skin feia. Tem tanta skin com coisa que eles poderiam colocar, mano. Tanto doguinho da hora que tem aí de referência, né. Podia botar um Snoop, velho. Um Snoop, olha que da hora. Que fosse meio branco. Um 101 Dálmatas. Ou Scooby-Doo. Scooby-Doo. Salsicha. Scooby-Doo Salsicha. Cadê você? Scooby-Doo, meu filho. Ó, tanto personagem. Tanto doguinho da hora, mano. Os caras vão meter um samurai, velho. Ó, que falta de inspiração, velho. Cê é louco, velho. Sem nem o que falar, velho. Dá até orgulho aqui de jogar com ele, mano. Ó, vou levar um cola da Xé. Ó, não tem como. Ó, e ninja, mano. Assassino. Tinha que ser um assassino. Tinha que ser um lion. Tinha que ser um corvo, mano. Tinha que ser um corvo. Sei lá, qualquer outro... Ele é suporte, mano. Como é que vai ser um assassino suporte, velho? Ó, não entra na minha cabeça, mano. Ele tinha que ser, mano, o cachorro amigão da galera. Velho, não. Parei com isso, mano. Ó, desanimei. Essa skin aqui, cara, eu trocaria por um emoji, cara. Por um spray. Eu acho que já perdeu, mano. Que é a coisa mais feia, mais inútil aí que tem no brau. Eu acho que esses sprays eu não gosto. Eu acho bem inútil. Então, mano, ó. Que é isso, velho? Ó, fala sério, mano. Ó, aquela skin do coronelzão lá do Marechal é da hora. Mas essa aqui, velho, medalha de cocô pra ela, mano. Não gostei. Eu acho ela horrorosa. E você? O que você acha também ou não? Ou você acha ela uma linda? Se você acha uma linda, mano, tudo bem. Eu respeito a opinião. Cada um tem a sua. É pra ser respeitadas. Mas, como eu disse, essa é a minha opinião. E a pior skin do passe, mano. Com certeza esse Rupps, Samurai Rupps, mano. As ideias dos caras, velho. Cê é doido, mano. E aí, meus lindos e minhas lindas. Vocês acham mesmo que essas são as piores skins aí do patamar 70? Escreve no comentário o que vocês acham. Ou melhor até, coloca quais são as skins que vocês mais gostam do patamar 70. Que eu vou fazer o próximo vídeo aí, baseado aí na... Coletando informações nos comentários de vocês, beleza? Oi, larga a mão de ser um feioso, um mendigo de like. Já estrala esse botão aí de likezão aí. Senão você vai ficar velho, narizudo e careca igual eu. E as meninas vão ficar com bigodão ou muito feiosas. Então, mano, mete o dedão nesse like aí. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhuma informação. E nenhum vídeo novo aqui nosso. Tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Deixa aqui um forte abraço ao seu amigo feiozão. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu. Fui.